— Lembra da minha prima, que morava na rua dos alfaiates? — Norma perguntou enquanto servia o chá fumegante. — A Magda? — Claro, muito simpática. O que é que tem? Mudou para Berlim. Hilda congelou, segurando a colher de açúcar a meio caminho da xícara. — Não acredito. Mas ela não estava noiva do filho do Herr Becker? Norma se inclinou para a frente e baixou a voz. Descobriu que o safado estava traindo ela como uma austríaca. — Não creio — disse Hilda, balançando a cabeça negativamente enquanto experimentava o chá. — Mas isso não sai daqui, hein? — Norma falou em fática enquanto a amiga pousava a xícara na mesa e pegava mais uma colher de açúcar. — Eu faço as compras sempre no mercado do Herr Becker. E ele sempre me faz fiado quando eu preciso. — Claro, claro. Ainda mais com essa crise. Deus abençoe o Herr Becker, coitado. — Então a Magda se mudou para não ver mais a cara do desgraçado? — Não, imagina. Foi atrás de um tipo que vivia atrás dela, um ex-namorado dos tempos da escola. — Ah, é? Mas é daqui? Filho de quem? — É o Charles Bauer, filho do Klaus. — Pega mais um pedaço de cuca. Norma cortou uma fatia e colocou no prato da amiga. — Obrigada. — Ah, sim, dos Bauer. Eu conheci a falecida irmã do Klaus na igreja. — Hilda fez o sinal da cruz. — São boa gente. Trabalhadores. — Não era esse que virou deputado? — Do Partido Comunista, é verdade. Mas ainda assim... — Esse mesmo. Nunca me fizeram mal os comunistas. — Já o outro lado me assusta um pouco. Você viu o resultado das eleições? — Vi. — O Wagner disse que é boa notícia, porque tiveram menos votos que no ano passado. — Sempre um otimista, teu marido. — O Herbert está preocupado. Diz que ouviu boatos que Rindenburg vai nomear o dito cujo chancelar. — Será mesmo? — Espero que não. É um homenzinho odioso. Fico arrepiada só de pensar. — Aqueles discursos? Ai, não. — As duas amigas terminaram de tomar o chá em silêncio. Uma com o olhar perdido e outra com o semblante preocupado. — Algumas semanas mais tarde, as amigas se encontraram novamente, dessa vez para um jantar na casa de Hilda. — Quando os pratos já estavam limpos, Wagner se levantou para buscar a sobremesa. Ao retornar, encontrou um familiar burburinho. — Ao menos foi isso que ela me disse, Norma comentou. — Hilda e Herbert tinham uma expressão de espanto. — Disse o quê? Perguntou Wagner. — Você ainda não tinha me contado isso, Herbert disse voltando-se para a esposa. — A carta chegou hoje pela manhã, ela respondeu. — Estão falando do quê? Wagner perguntou novamente, impaciente. — Da Magda, prima da Norma. — A que casou com o deputado, não é? — Como ela está? — Preocupada, confessou Norma. — Agora, com esse novo decreto, por causa do incêndio do Reichstag, eles podem fazer o que quiserem. A Magda disse que o Charles já foi revisitado inúmeras vezes. Tem medo que ele seja preso. — Pra mim, quem botou fogo no parlamento foram eles mesmo. Foi a desculpa perfeita para chamarem esse decreto. — Não acha, Wagner? — Não digo que seja impossível, mas sabemos que muita gente odeia o governo. — E com razão, Norma adicionou. — Melhor não falar isso muito alto. A nossa vizinha é uma verdadeira admiradora do Führer. — Hilda disse, apontando para a janela que dava para a casa ao lado. — Aquela que perdeu os três filhos na guerra? Norma perguntou. — Sim, a Frau Hoffmann, Wagner explicou. Ela jura que um dos filhos lutou ao lado do Führer, mas duvido que seja verdade, porque ele estava listado no exército da Bavária. — Bom, continuou Herbert. — O que eu sei é que eu vi de fonte segura que o show pirotécnico do hashtag foi tudo orquestrado pelo Goebbels. Sabem como ele é. — E desde quando o leiteiro é fonte segura, meu amor? Norma perguntou, arrancando de todos uma gargalhada que morreu rapidamente. — Cerca de seis meses depois, numa tarde quente de agosto, Wagner voltava do trabalho quando encontrou Herbert, saindo de uma estação de trem. — Os dois se cumprimentaram e começaram a caminhar juntos. — Quando viram que já não havia nenhum guarda por perto, pararam de falar sobre o clima e baixaram a voz para falar o que realmente importava. — Ouvi falar que o tal deputado, o marido da Magda, está preso. Wagner comentou. — Sim, já faz meses. Logo depois, o governo desmantelou os partidos. — Acabo de voltar de Berlim. Fui tentar descobrir onde ele estava preso, mas foi inútil. — E com que acusações o prenderam? — Foi pego distribuindo panfletos com propaganda comunista, Herbert disse, baixando a voz ainda mais. — Nada tão grave. Deve ser solto em breve. Wagner tentou animar o amigo. Herbert suspirou. — Gostaria de acreditar nisso, mas as coisas que eu ouvi em Berlim, acho que estamos num caminho sem volta. — Só precisamos de estabilidade. Aos poucos as coisas vão melhorar. — Você não está entendendo, Wagner. São... Herbert olhou para os lados para certificar que não havia ninguém por perto. — Esses campos de concentração, ouvi dizer que eles estão perseguindo pessoas e mandando pra lá pra morrer. Ciganos, judeus, deficientes. Não são só os comunistas. Os dois pararam no meio da rua deserta, debaixo de um sol escaldante. O chapéu de Wagner projetava uma sombra sobre seu rosto e lhe escondia os olhos. Na ponta do seu queixo, recém barbeado, as gostas de suor se acumulavam. — Que nada! disse, esboçando um sorriso forçado. — São prisões normais como qualquer outra. Isso são teorias da conspiração. — A verdade se espalha depressa. — Mas, Wagner, você... — Me desculpa, Herbert, mas não posso colocar minha família em risco por essas besteiras. Peço que não fale disso na minha presença ou da Ilda. Tenha um bom dia. Dizendo isso, Wagner virou de costas e seguiu a passos rápidos, desaparecendo na esquina mais próxima. Herbert suspirou e pensou se teria falado demais. Subitamente sentiu-se nu e inseguro. Já não se podia confiar em ninguém. . . . . . . .